Isso aqui é uma válvula boia. Quando a máquina está pressurizada, o ar entra por aqui, por esse duto, empurrando a válvula boia para cima, para vedar o ar na guarnição da válvula boia. Então, ela prensa, não fica em espaço entre a guarnição e a válvula boia, vedando o ar da máquina.